Olá, vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido aqui no ICC, clicando em 5-0. Veio um jogador da Alemanha e vamos jogar Pirc. Vamos ver o que ele tem aqui contra a Pirc F4. Bispo E3, sim, Bispo E3. Aqui eu vou começar a acelerar o jogo na ala da Dama, é um plano que eu gosto. Vamos jogar esse. Ok, ele já fechou ali. Vou jogar aqui no controle de E5. Começa a ficar interessante e, geralmente, Rock de alas opostas ou Rei aqui no centro, né? B4, cavalo B1, Dama A5. Cavalo B6 pode ser uma ideia. Vamos ver que ideia a gente pode jogar. H5 é uma ideia. Eu vou jogar H5. Fui atraído por essa ideia. Cavalo H3. Vai plantar aqui o cavalo. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos jogar B4. É o lance mais agressivo aqui disponível. Ele veio aqui. Pode estar querendo capturar, né? Vou jogar esse primeiro. E esse. Ataquei o cavalo. Bom, ele deixou porque ele ficou mais preocupado aqui com a ala da Dama, né? Vou jogar esse lance. Ah, esse é chato. Esse aí eu não vi direito. Tenho que jogar aqui. Única. Bom, veio pra cá. Tenho que dar um jeito de jogar agora, né? Porque eu fiquei meio preso ali. Como é que eu vou jogar? Trocando o bispo. Bom, ele pode tomar e tomar o peão. Mas ele não quis fazer isso. Bispo C4. Pode ser. Eu vou jogar uma ideia aqui. Sei que se eu jogar bispo ele não vai capturar. Então eu vou jogar assim com a ideia de torre B6 e torre A6. Por enquanto estamos aqui bem fechados, né? D5. Eu vou jogar C5 talvez. Torre A6. Cavalo C1. Eu pensei nesse. Ainda tem complicações. Porque eu vou só entrar aqui. Não vai acontecer nada de muito grave por enquanto. Reis C1. Vou tomar. Ok. Agora a torre A1 pode ser uma ideia, né? Eu tenho que rocar bem rápido agora. Eu vou jogar o bispo aqui. Porque eu posso jogar C5. Se ele jogar ali, eu tenho Dama C4 ou Dama Toma. Eu acho que Dama Toma vai ser de bom tamanho. Evitei aqui o G4 por um bom tempo, né? Veio aqui. Ok. Vamos rocar. O G4. Será que ele vai partir com tudo aqui? Partiu para a ignorância? Veio, veio. Partiu para a ignorância. Eu vou tomar para enfraquecer. O ponto é 4. E agora eu vou estourar aqui no centro. Espero, né? Tem um bispo H6 também, que é muito interessante. Bom, aqui. Bom, tem um cavalo G4, né? Que lance forte. Só que eu perco aqui essa possibilidade. Cavalo G4, ele vem e vai entrar aqui. A ideia dele é jogar Dama aqui. Agora que eu vi a malandragem dele. Vou jogar aqui, porque aqui eu ameaço trocar. Se ele jogar aqui, eu já troco. Meu tempo está curto. Aqui eu já troco. O que ele vai fazer depois? Check. Porque está caindo. O peão de D5 também. Defendi. E o rei dele está frito aí, né? Abandonou. Gostei dessa, hein? Bem típica também. Já joguei aqui no canal partidas semelhantes com esse C6 e D5. Bom, vamos ver agora a análise lá no chess.com e vamos ver o que a análise revela aí sobre esses procedimentos, chances perdidas. Nessa hora a gente fica realmente sabendo se jogou bem ou se deixou chances incríveis. Vamos lá. Vamos lá. Bom, carreguei aqui o PGN. Vamos pedir a revisão. E vamos ver o que a gente aprende aqui. Essa é uma das linhas mais interessantes da Pirc, que é o ataque 150, se não me engano. Dama D2, B5, F3 é o primeiro lance, cavalo de B, D7, reforça E5, Roque Grande. H5, foi um lance nunca jogado. Então a gente já está criando aí, né? Vamos ver aqui. Roque Grande é uma imprecisão. Dama C7, H4, H5. Já aparece em resposta H4, né? E está um jogo aí mais ou menos igual. Vamos ver se esse lance aqui, ele não gosta, mas não baixa muito ali a vantagem. Vantagem, esse foi imprecisão, esse foi excelente, Bispo G7 era melhor. Vamos ver aqui. Dama A5 é o melhor. Rei vem, cavalo B6 foi um erro. Bispo G7, de repente, para jogar o C5, né? Bispo G7, sempre mais tranquilo. Veio um erro, veio aqui como o melhor. Torre B8 imprecisão, e esse é o melhor. Minha dama ficou aqui meio presa, mas aí eu joguei para trocar. É o lance. É um ótimo lance, olha aí. E agora eu joguei cavalo C4. Cavalo C4 é o primeiro lance, não Bispo C4. Duas interrogações. Agora tem torre B5 também. E torre B6, que foi o que eu joguei. Ótimo lance. Cavalo vem, e agora? Brilhante? Brilhante. Bispo toma dois. Interessante que são golpes táticos típicos, que tem até lá no curso Anatomia das Combinações, e você começa a receber brilhantes, né? Esse é o critério do chess.com. Tendo um sacrifício, se for correto, tiver ali provavelmente em primeiro lugar, ele manda um brilhante. Também é uma massagem de ego muito boa, né? Você vê o computador falando que você jogou brilhante, mas nem sempre é a pura verdade. Duas interrogações. Dama B2, simplesmente, tomar. E Dama F1, era um bom lance. Ameaça a torre A1. Dama F1 é excelente. Eu não vi esse. Esse é um lance difícil. Mas eu teria que tirar aqui para poder tomar. Aí ele joga B3, eu jogo Dama B2. Não chega a dar vantagem para as brancas, mas era um lance muito difícil também. Quando ele joga aqui, eu joguei Rock, que é imprecisão B3, era melhor G4. Tomei, não precisava tomar B3. Quando eu tomo, C5. Dama C4 e C5, são os dois lances. D5, Dama C4 é bom. Cavalo toma E4. Direto. Esse eu deixei passar. Toma e Dama toma D5. E vou tomar esse cavalo. Então veio Dama C4, ele tentou um ataque e não tem mais nada. Toma, Dama toma e abandona. Então tá aí. Temos que ver muitas partidas para melhorar justamente a parte mais difícil, que é como conduzir esse ataque aqui. Então, aqui eu já errei. Talvez Torre B8. Quer dizer, Dama A5 não. Cavalo B6. Então foi um erro. Então tem que ver por aqui. Tem uma partida. Foi um empate. Temos que analisar e conhecer bem por aqui. Vai virar uma briga feia, né? Uma briga bem desigual. Rock em alas opostas. Você muitas vezes pode rockar rápido. Essa ideia do bispo em A6 é boa. Tá sendo apontada ali como primeiro lance. Torre na coluna B. E muitas vezes, como eu fiz talvez muito rápido, essa manobra do cavalo em B6 para entrar em C4 ou em A4. E aí começam a surgir temas ali em B2 e C3. E tem esse lance C5 que faz parte de todo o sistema aí. E aí se você consegue segurar algum jogo aqui na ala do rei ou no centro, você vai estar bem na ala da dama. Então vamos continuar aprofundando o estudo aqui dentro da Pirc. Essa partida mostra um plano todo dessa variante perigosa, que é o bispo E3 ou o bispo G5 também. Ou F3 com ideias de dama D2 e rock grande. É o plano mais direto, né, buscando um ataque ao rei. Foi o que o Kasparov jogou contra o Topalov e fez um prêmio de beleza. Então é isso. Continuaremos os testes. Mais Pirc vem por aí. Mais Índia do Rei e mais ataque Índia do Rei. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho